Música Olha só quem tá de volta Olha só Peraí, vocês lembram da gente ainda? Eu não lembro, acho que as pessoas não lembram não Tem o quê? 200 e pô escritas? Preciso esquecer de... Eu acho bem provável Vindo Vocês lembram também disso aqui que a gente tava fazendo? Já faz um tempinho, mas por isso bem que eu acho que lembro exatamente o que fazer Ah, mais ou menos, peraí Não, preciso de mais autos Eu lembro que eu tô assistindo os espíritos Eu ia contar isso Né, speedrun entre aspas, né? Sim, eu vou fazer a mesma coisa que eles tão fazendo Inclusive, tô fazendo merda já Olha, já comecei a se machucar aí É que na real eu não lembro exatamente onde tá o negocinho que aumenta a água Mais alto Ele tá na uma rampa à direita, não tá? Essa aqui é o... Um... Black Jump é isso Vai vim essa rampa aí, eu tô vendo? Bom, eu sei que vocês estavam com saudade do pior jogador de Mario 64 do mundo Já não vai alcançar ele Melhor se entrar na água você recuperar a sua vida Ah, é, tem isso Ups De preferência na... Legal É É E talvez vocês estejam notando que eu não tô muito entusiasmado pra voltar a gravar a Backstage Bits Eu tô Tô bem feliz por voltar com os episódios Mas eu tô com uma dor de cabeça terrível Terrível E... É uma... Da manhã A gente tá gravando isso também com a gente Então... Por favor, me perdoem que eu não tô muito tonto sempre Mas tô muito contente de voltar a gravar o Backstage Bits A força de voltar tá fazendo você... Bem É E agora... Eu totalmente me chego a pegar umas 20 estrelas nesse episódio só Oh, já comecei bem Já era pra ter pego 3 então Meu Deus, eu tô com muita raiva Deixa eu fazer Um... Backjump Agacha Esse tipo na madeira Hum Agacha E... Não Não, chega Ou faz tempo gente Vai pra escondida então Ai É Super lembro como é que joga isso Um pouco mais pra trás Ai, eu sou um jogo cheio de coisinhas Agora você foi muito longe Não tem mesmo outro jeito Não tem mesmo outro jeito Ai, você vai enchendo uma de água de cada um deles Ai, era isso que eu queria Tava esquecendo Eu acho que você já fez né? Não, é a célula de agora na verdade Ups Ai, eu vou encher de água até essa ponta Tá Mas agora tá mais alto pelo menos É, mas você não pode usar mais o botão lá Isso Não, é, mas não Era só isso que eu queria Era aquilo É, era isso — isso — é isso — esse — o — o — cho Eu esqueci de TODOS os comandos desse inferno. Eu não quis. E agora eu estou pagando o preço. Mas eu vi... Honestamente, é bem isso mesmo. Peraí, tem... Ah, era isso que eu queria fazer. Estava esquecendo qual era. Era isso que eu queria fazer. É... A gente não pode, tipo, cortar assim e dar um tererere quando a gente cai na estrela. Mas você queima essa isso? Sério mesmo? Sei lá. Eu não gosto de enrolar, não. Pô, a gente não tá enrolando. Eu tô. Você tá tentando legitimamente um... Se a gente conseguir pegar uma estrela aí, a gente... É porque eu achei que ia ser mais fácil. Mas, né? Eu tô de treinadíssima. Mas, não, eu já peguei aquelas duas. A gente já peguei a estrela lá? Já. Agora infernal de câmera. Não, eu acho que é naquela plataforma que gira ali, não é? Você já foi lá? Já. Ah. Vai dar a estrela calça ali. Então, tenta pegar aquela lá da grade. Aquela que tem uma plataforma que sobe com ela ali, ó. Ah, é sei, sei, sei. A câmera é... A câmera é... A câmera é tudo atrás da madeira. É inteligente e, ao mesmo tempo, é muito inteligente isso. A câmera é tudo insistente de ficar atrás de você, assim, entendeu? Tipo, eles fizeram uma câmera, um personagem. Só que isso se torna inconveniente em muitas vezes. Sim. Porque eram todos esses lugares. Aham. A câmera é tudo atrás da madeira. Não, não é esse de segredo. É a descurratada da grade, em vezem. Oio... Ele vai fazer isso mesmo. Não. Vareigaco. Festa. Hum... Festa. É o jeito de subir agora, né? Acabou a água. Bora inferno. Boa isso aí não precisa. Não precisa. Ah, eu fico parado, tô perdendo tempo. Eu podia ter morrido, né, ia ser assim, show. Aí eu desisto e vou pra primeira fase. Ah, tem moeda aí pra você segurar. Sim. Ah, sim. Saudades de enxergar. Bora, não é nem pra levantar. Estão agonizadas de me ver elas fazendo isso. Ah, eu tinha que ter feito... Ah, meu Deus do céu. Não, eu tinha que ter quebrado isso aqui antes. Vai ser uma estrela por episódio, gente. É isso aí, tá? Se não gostarem, tchau. Puta que pariu. Bora, caralho. É claro que acabou na hora. É, genial essa ideia. Vamos fazer um negócio que para de propósito. Desculpe, não, não, não tá perto bastante. Bora. Oi. Que é uma carona. Ele vai botando devagarzinho embaixo de mim. Eu já falei que eu sou o pior jogador desse jogo que vocês já viram. É o pior? Ué. Me deixa de ser. Tá. Vou fazer. certo. É só não apertar em nada. É muito grande. Não era nem essa. Não era nem essa a estrela da dica. Era a outra. Eita, bora pro primeiro negócio, então Ai, que inferno Eu não gosto da fase do... Nossa, isso é bem aqui Eu não gosto da fase do gelo Nossa, não foi você que jogou o jogo Espera aí Não, por outro lado Pode sair da parede, obrigado Foi, fácil Era pra ser assim o jogo inteiro Ah, eu não sei se eu vou nesse mesmo lugar Porque aqui é mais vício Ai, tem que chegar no inferno da cabeça de si Não, por favor Não, por favor Vire a câmera A câmera Obrigado Então, lembra do meu save paralelo? Eu lembrei dessa Ah, eu devia ter visto qual selo já pego Eu não sei se eu peguei a das moedas vermelhas Ah, ah Estoblerone Ok Mario Muito bom Ai, chega bem no coisinho Mas nem Eu odeio tanto Essa parte Ele tem que dar uma deslizada Meu Deus do céu Que era pra ser fácil e rápido Que eu vou ser no lixo Por isso que quando é jogo que eu Pra vocês me virem em jogo que eu já sei jogar Ai, que inferno Puta merda Ele é um filho da puta Vai Qual o problema do Mario que vai agachar? Vou dar uma na cara dele Estou lá em cima do pinguim? É A gente estava dizendo que o que ele ficou atrás dele Boa Eu não lembro agora Eu vou lembrar quando chegar na hora Eu acho Eu não sei por que eu estou apertando o botão de agachar Pra tentar resetar a câmera Algum jogo que eu joguei recentemente faz isso Ah, eu vou... Ah, eu vou... Blá, blá, blá A boa vontade Ele sai Eu vou pegar as moedas vermelhas Não sou obrigado Já conheci aquelas fases Eu não sei andar Já conheci aquelas fases Já Infelizmente Não vai ser mais uma surpresa Ai, precisa de uma Do caso Que eu não lembro Ah, lembrei Estou tentando só andar Pelo visto não é Eu não estava nem aí Não, fica aí Desculpe, eu não tirei o som da mão Nosso... Nosso lembrei De que o episódio já era pra ter acabado Mas a gente só vai acabar Depois de pegar a última estrela Porque a gente vai reestrelar Esse quadro no meio É falando disso Olha o da pior, né? Eu acho que essa vai ser a pior Mas não vem Não Aí eu vou e bato Ah, 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 ah Pegou Estou muito a cegas fazendo isso Olha o negócio A tampinha dando coisa Nem escuta A tampinha do negócio da bomba Ai, não lembro Não sei porquê Da bomba não, do canhão Isso Pronto, release E aí Quatro estrelas Quatro estrelas Quatro estrelas no episódio Olha só Aquela estrela do Que eu queria entrar na cidade secreta Do Watchmen'sirdly que eu vou tentar fazer depois. Ah, próximo episódio termine o jogo. Esperanças. Bom, gente, volta de volta e até o próximo episódio. Posso ligar o Michelobr de novo? Pode. Até, gente. Tchau.